Isso é cagado, mano Boa, Gini Gini ganhou hot, Gini ganhou hot Entrou, cara Um tiro ele, mano Caralho, Gini Quebrou muito a tia Que moleque ruim, um minuto do caralho, mano Olha, botar no vídeo esse daqui, achar que é bom agora, cara Espera, moleque ruim, cara Ainda ele vai botar no vídeo, achar que é bom Nossa, é horrível, olha lá, botar na mira aí Bota no vídeo aí, aqui pro céu, doido do meio Boa, Gini Gini, Gini, um tiro, Gini, um tiro Tá muito viado, cara Pulou, caralho O outro ganhou O outro tá no meu pé Só se você quiser cabir, mano Não, não Não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau